Lucas Rocha, momento esperado. Ontem aqui eu falava muito de um cara sem vergonha que teve coragem de matar uma mulher. Ele simplesmente não aceitava o final dessa vida. Enio Imahara. O Enio é aquele possessivo, aquele violento, aquele rapaz que considera a mulher um objeto. E eu jamais aceito esse tipo de patifaria. O Enio acreditava que poderia se safar ou quem sabe diminuir consideravelmente a pena dele. A família da Imahara, minha gente, esperando por justiça, e eu me compadeço muito disso, eu sempre vou ficar ao lado de uma vítima, ainda mais em casos de feminicídio. Muito desejo da nossa parte, fizemos muitas reportagens mostrando que esse crime foi brutal, falávamos que a justiça brasileira precisava dar uma resposta à altura, que esse homem merecia uma condenação exemplar e graças a Deus o resultado apareceu. Com a ajuda de todos nós, dos advogados que trabalham em favor da Imahara, da justiça, de outros veículos de comunicação, da própria família, enfim, todos unidos conseguimos justiça, hein, Lucas? Pois é, Passaia. E a justiça condenou o Enio de fato e considerou o tribunal do júri, considerou um feminicida. Foi ontem mais de 16 horas de julgamento, encerrou na madrugada, na verdade, já de hoje. O tribunal do júri condenou o Enio Bertoncelo pela morte da ex-mulher Mahara Dávila. A condenação foi pelos crimes de homicídio, qualificado por motivo torpe, meio cruel, feminicídio, dissimulação e ainda por fraude processual. A pena estipulada foi de 28 anos e 7 meses de prisão, muito próximo do máximo que a legislação brasileira permite, que é de 30 anos. 28 anos e 7 meses o Enio foi condenado, Passaia. Pois é, Enio, eu falei que as tuas artimanhas não iriam dar certo, viu? Vai ficar na cadeia. Não adianta se dizer inocente ou que o crime não foi tão grave assim, ou que você não queria ter feito aquilo, que na verdade foi uma fatalidade. Não, é que você é um canalha, tem fatalidade nenhuma na tua vida, fatalidade na vida dela.